Música Moradores de Tatuí reclamam dos buracos no Jardim Tomás Guedes. Em Sorocaba, a reclamação de quem mora no bairro Cajuru é a mesma. Em São Roque, a denúncia é de mato alto e mau cheiro em um córrego. Música Olá, boa tarde. A gente abre essa edição com uma história absurda. Um motociclista embriagado perdeu o controle da moto e bateu em uma viatura da polícia militar no Parque Vitória Regia, em Sorocaba. Segundo a PM, o rapaz de 21 anos tentou fazer uma ultrapassagem proibida quando colidiu com o carro da polícia. Além de ser flagrado pelo teste do bafômetro, o homem também não tinha habilitação. Ele foi detido, mas pagou fiança de R$ 800 e foi liberado. Um acidente deixou sete pessoas feridas na rodovia Raposo Tavares, em Itapetininga. A batida, segundo a polícia, teria sido causada também por um motorista bêbado. Ele estava na contramão e bateu de frente com outros dois carros. Todas as vítimas foram levadas com ferimentos ao Hospital Regional de Itapetininga. O motorista, que dirigia na contramão, fez o teste do bafômetro, que constatou embriaguez. Assim que ele receber a alta do hospital, deve ser encaminhado a uma cadeia da região. E ainda falando sobre rodovias, vamos ao vivo para Castelo Branco, falar com o Jota Abreu. Jota, boa tarde. Como é que está o movimento por aí? Boa tarde, Maria. Boa tarde a você que acompanha o Manchetes na Cidade. Nós estamos na altura do quilômetro 75 da Castelo Branco, em Itu. E olha, o movimento por aqui tranquilo. Hoje, nós não tivemos nenhum acidente aqui na nossa região de Sorocaba, Itu. Apenas esse acidente é na Raposo Tavares, como você informou, em Itapetininga. E sobre esse assunto, eu vou conversar com o tenente da Polícia Militar Rodoviária, tenente Leandro Fonseca. Tenente, teve uma diminuição nesses cinco dias de operação aí, é isso mesmo? Boa tarde. Boa tarde, isso mesmo. Teve uma diminuição na quantidade de acidentes, comparando esse feriado com o do ano passado. Houve uma diminuição, principalmente acidentes sem vítimas e acidentes com vítimas. Aí inclui vítimas fatais, graves e vítimas leves. Porque houve também uma presença maior da Polícia Rodoviária, com a fiscalização aí na beira das rodovias, é isso? Com certeza. Antes do feriado, a gente fez um planejamento operacional, visando reforçar o efetivo de policiais de serviço e também visando intensificar as fiscalizações, principalmente embriaguez, ultrapassagem local proibido, não uso do cinto de segurança e outras infrações que causam risco à segurança viária. Há uma mudança, inclusive, nas escalas dos policiais? Com certeza. A gente fez um reforço, né? Policiais que normalmente trabalham no serviço administrativo, nesse feriado estão trabalhando no serviço operacional. Quais foram as ocorrências mais comuns que a polícia encontrou durante esse feriado aqui? Ocorreram algumas acidentes aí, colisões laterais, colisões traseiras, né? Por isso que a gente sempre orienta os condutores aí a não dirigir cansado, com sono, evitar transitar pelo acostamento, ou então também garantir uma distância de segurança do veículo da frente, né? Pra conseguir frear tempo e evitar uma colisão. Agora hoje, esse último dia de folga do pessoal que saiu pro feriado, deve ser um movimento forte. Como é que deve ser hoje à tarde? A previsão é estar dentro do previsto, o fluxo de veículos, porém a gente sempre orienta os condutores a evitar os horários de pico, né? No caso do dia de hoje, é do meio-dia até a meia-noite. Já teve um movimento grande também, né, tenente? Isso, o movimento ele tá dentro do previsto, porém é um movimento acima do normal, né? Pra um dia normal. Então por isso que nós orientamos a respeitar esse horário de pico, pra não tornar a viagem mais cansativa e colaborar com acidentes. Previsão de 560 mil, como é que tá no momento? No momento já passaram 530 mil veículos, então a ideia é que cumpra o que tá na previsão, hein? Legal, obrigado pelas informações, tenente. Então, Mariel, pra quem for pegar a estrada, muito cuidado, muita paciência, pra não estragar esse feriado aí, não estragar os dias de folga e continuar tudo em paz, chegar em casa muito bem, né? Com certeza. Prudência, né, Jota? Obrigada pelas suas informações. Até daqui a pouco. Olha aí outro crime comum aqui na região, não é notícia repetida. Bandidos explodiram nessa madrugada o caixa eletrônico de uma agência que fica no centro de Serquilio. Uma dinamite não chegou a ser detonada, por isso o GAT foi chamado até o local. A polícia não soube informar se os assaltantes conseguiram levar o dinheiro. E um cliente flagrou um chupa-cabra, um dispositivo para prender envelopes de depósito, em um caixa eletrônico de uma agência bancária na Avenida São Paulo, em Sorocaba. O homem estranhou que não saiu o comprovante e percebeu que o envelope estava enroscado. Ele então chamou a polícia, que conseguiu tirar esse equipamento. A PM ainda encontrou um outro envelope vazio, por isso acredita que o criminoso já havia conseguido aplicar o golpe em outra pessoa. Esse caso foi registrado no Plantão Sul. Cansados de pedir ajuda ao poder público. Moradores do bairro Jardim Tomás Guedes, em Tatuí, entraram em contato com a nossa produção. Eles reclamam de buracos que estão nas ruas, olha só, há mais de três anos. O asfalto existe há nove anos, mas não é motivo de comemoração no Jardim Tomás Guedes, em Tatuí. Buracos ao longo da via e deformação. A qualidade da manta asfáltica deixa a desejar. O morador está inconformado com esta cena. São aproximadamente 10 metros com entulho, terra e mato. A sujeira teria sido retirada do meio fio e deixada na rua há três semanas por funcionários da prefeitura. Eles fizeram uma limpeza, só tiraram a grama, vamos dizer, o mato que se formou aqui e largaram totalmente no local. Acho que para fazer outro serviço depois, né? E não retornaram para terminar o serviço, tanto aqui como em outros pontos do bairro. O descaso somou prejuízo à família. Meu pai já teve prejuízo, quebrou uma roda do carro, a gente teve que arcar com todo custo, né? Não é barato hoje em dia. Mas acho que mais moradores aqui do bairro já teve problema com isso. A Cássio afirma que a situação precária já foi levada aos políticos da prefeitura. A resposta é que eles estão sempre em vários bairros, não conseguem fazer todos numa vez só. Só que isso não é uma reclamação de hoje, de ontem, já faz mais de anos que a gente vem reclamando, principalmente alguns buracos aqui na vila que são mais de três, quatro anos que já vem só aumentando e ninguém toma providência. A prefeitura de Itatuí, por meio de nota, informou que o bairro já está no cronograma de ações do setor de tapa-buracos e que nos próximos dias essa equipe deve ir até o local, a gente vai cobrar. Olha, essa situação não é só em Itatuí. No bairro Cajuru, em Sorocaba, os prejuízos a quem vive lá também são grandes. A gente pode perceber que os moradores fazem o que podem para minimizar a situação, mas não depende só deles. O assunto entre os vizinhos é o mesmo. Os moradores não aguentam mais tantos buracos nas ruas do bairro. Neste ponto, um reparo foi feito no improviso, com o concreto que sobrou de uma construção vizinha. Ninguém concorda em pagar IPTU sem ter o retorno esperado. O que eu me sinto é a gente desprezado do bairro, porque ele na hora de cobrar os impostos, ele sabe mandar o carnê de imposto. Agora na hora de fazer benefício, nada. A falta de assalto em parte das ruas já causou acidentes. O filho mais novo de seu Valdemir precisou ser socorrido para cuidar dos sedimentos após cair. Ele teve que sair daqui, foi na casa da avó dele, de bicicleta, no meio do caminho ele se desequilibrou no buraco que tem na rua de trás e caiu. Não aconteceu, teve que correr até o posto, quase a ponto, tudo. Além do risco, a falta de manutenção por parte da prefeitura já trouxe prejuízo. Andar de carro sem danificar peças é um desafio que a irmã de Ana Paula não conseguiu vencer. Estava passando com o carro aqui, aí quebrou o amortecedor, ela teve que arrumar e ninguém pagou, né? Os degraus e o mato são motivo de reclamações protocoladas na prefeitura. Paula mora há 10 anos no bairro Nilton Torres e recorreu ao poder público várias vezes. Tenho protocolo, já fiz um ano, né, que eu fiz a reclamação. Aí falaram que ia vir, não vieram, liguei de novo, até agora nada. E tá precária a rua, estamos abandonados aqui, né? E a situação não é recorrente somente nas ruas dos bairros. Em um dos pontos mais movimentados de Sorocaba, Avenida Doutora Amando Panunzio, flagramos um saco de areia dentro de um buraco. Uma sinalização improvisada diante da falta de reparo na via pública. É um perigo, né? Nós entramos em contato com a prefeitura de Sorocaba, mas não tivemos retorno. Uma telespectadora de São Roque também entrou em contato com a nossa redação para reclamar do descaso com o Jardim Bandeirantes. Como a gente pode ver aí nas imagens, o mato toma conta do local, chega a cobrir o córrego que existe ali. De acordo com ela, o mau cheiro é insuportável. A nossa telespectadora disse que a prefeitura deu um prazo de 15 dias para fazer a limpeza da área. Esse prazo já expirou e nada foi feito. O Departamento de Obras da Prefeitura de São Roque informou pra gente por meio de nota que o local está no cronograma de limpeza e esclareceu que a roçagem da área foi adiada devido à chuva e a alta demanda para o serviço. Faça como esses telespectadores e entre em contato com a nossa redação pelo site tvsorocaba.com.br ou então pelo telefone ao 15 32 38 8804. Apoio Apoio Obrigado.